Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. E é o verão na Europa terminando, né? Hoje, primeiro de setembro, o começo, vamos dizer assim, no calendário do outono e até mesmo nas temperaturas, né? As temperaturas baixaram bastante aqui em Viena, agora que eu tô gravando esse podcast, tem um solzinho lá fora, mas infelizmente um ventinho, aliás, muito característico da cidade de Viena. Sim, o verão Europa 2021 está acabando e como no ano passado, o vírus da Covid-19 deu as cartas. A diferença é que este ano nós temos vacina, o que é muito bom. Mas, por outro lado, o vírus é poderoso e, através das suas mutações, pode, inclusive, colocar a efetividade da vacina em checkmate. Cada mutação, ele se torna mais poderoso e põe em risco a efetividade das vacinas. Aqui em casa, eu e maridão nos vacinamos, menos filhota que tem 10 anos. Para ela, ainda não há vacina, não somente para ela, mas para as crianças nessa faixa etária. Aliás, o que será um grande desafio, né? Na semana que vem, recomeça as aulas aqui do lado leste da Áustria, no caso, Viena, Niederösterreich, Estado da Baixa Áustria e Bungland. E a grande pergunta que fica no ar é se com essa mutação ou possíveis mutações, porque agora, quando as pessoas retornam das férias, não sabemos. Tipo assim, a gente não sabe e não tem ideia de como continua. Aliás, a gente sentiu o efeito positivo da vacina, né? Com o encontro de família do maridão, que foi no começo de agosto, o meu cunhado e sua esposa foram infectados, mesmo vacinados. Aqui em casa, ninguém pegou, mas filhota, por não ser vacinada, teve que ficar de quarentena de 10 dias, né? No caso, primeiro porque a família do maridão vem do estado de Feuerberg. O meu cunhado primeiro testou positivo com o teste do cotonete, depois fez o teste do PCR, PCR, o teste do gargarejo, também deu positivo. Aí as autoridades do estado de Feuerberg entraram em contato comigo, com o meu marido, passaram as informações para as autoridades aqui em Viena, que nos contactaram também. Como eu e meu marido somos ambos vacinados, né? Somos considerados contactos, vai, quer dizer, com K2. Então, nós podíamos sair do apartamento, no caso, deixar o nosso domicílio com o uso de máscaras FPT2. No caso da minha filha, né? A gente sabe que com as crianças ainda não tem vacina, então teve que ficar de quarentena 10 dias. Aliás, eu deixei de ir ao Brasil, deixei de ir ao Brasil justamente para evitar a quarentena e acabei ficando em quarentena assim mesmo. Bom, também não foi fácil fazer o blog, né? Durante o verão, a gente teve, assim, um crescimento muito, muito grande. Seguidores, visualizações, curtidas, aproveito aqui e agradeço. Muito obrigada pela atenção e pela confiança de vocês e espero, agora, a partir de agora, eu tenho várias ideias e vamos ver se essas ideias, elas se concretizem. No caso aí, com filhota em casa, tive que acordar bem cedo, tipo 5 e meia da manhã, para preparar os conteúdos do blog, mas o esforço foi compensado e, mais uma vez, um muito obrigada. O que esperar para o outono, bom, vai ser muito desafiador, né? A quem está acompanhando aí o noticiário local já viu que deu aí a retirada das tropas dos Estados Unidos, Sinato, do Afeganistão. Há um risco real de termos uma espécie de crise migratória do que foi no ano de 2015, quando vieram em massa, né, pessoas. É um desafio porque tem que se dividir, no caso, né, aquelas pessoas que efetivamente estão fugindo por conta do regime no país, no caso o Talibã, que persegue especialmente as mulheres, ou se tem refugiados. Vale lembrar que com a crise migratória de 2015, teve aí dois atentados na sequência. O primeiro lá na França, né, no Pataclã, no Teatro Pataclã e também no Estado de France e também em Bruxelas, no aeroporto e no metrô. Então, tem que haver um controle e não é simplesmente abrir as fronteiras. Aliás, um imenso, imenso, imenso desafio. E, claro, a questão do vírus, né, a pandemia segue, com o frio as pessoas vão entrar nas suas casas, né, e aí o vírus gosta justamente de, vamos dizer assim, pessoas juntas, né, como eu contei pra vocês, como aconteceu no encontro de família do meu marido. Então, aí a gente vai estar com um imenso desafio pela frente. Então, é isso. Eu espero que vocês estejam, curtiram o verão, eu curti dentro do possível, né, mesmo na quarentena. E vamos que vamos, vamos seguir. Desejo, se vocês estão escutando hoje, 1º de setembro, esse podcast, muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de seguir o blog, o www.tricaribas.com. Não deixe de seguir o meu diário eletrônico, o www.adrianaribasmaia.com. Agora, com o retorno às aulas, eu espero também estar participando também no debate público, especialmente lá no Brasil, que a gente está vendo aí que a situação também, infelizmente, está bastante difícil. Tá certo? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e tenham todos ou um bom dia, se vocês estão escutando pela manhã, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Tchau, tchau.